Cartão Buscapé do Banco Pan. Será que é bom e vale a pena? Antes de pular para as conclusões, confere o vídeo até o final para compreender ainda melhor os detalhes desse cartão. Eu me chamo Lúcio, sou dos integrantes desse canal e pra você que não sabe, o Banco Pan é um banco relativamente novo que vem conquistando uma popularidade cada vez maior, inclusive contratando grandes nomes de visibilidade e credibilidade nacional, como o próprio Luciano Huck. Inclusive, isso é uma maneira de se relacionar com o público-alvo a partir de alguma figura pública, que passe credibilidade. Então, credibilidade é algo que o Banco Pan busca, por exemplo. Mas enfim, em 2011, segundo o próprio banco, um outro banco, o BPG Pactual, adquiriu a totalidade das ações do Pan, que tinham titularidade do grupo Silvio Santos, passando então a compartilhar o controle do banco com a Caixa Par. Caixa Participações S.A., subsidiária da Caixa Econômica Federal, através de um acordo dos acionistas da companhia. Vale ressaltar que, antes de decidir se o cartão é bom ou não, é importante estudar e entender melhor quem é o banco que está emitindo determinado cartão. Porque os detalhes e regras de funcionamento do cartão podem ser incríveis se o banco por trás tiver um histórico de muitas reclamações ou até mesmo uma funcionalidade ruim nos aplicativos. Já mostram alguns sinais de alerta. Lembrando sempre que o intuito desse vídeo não é uma recomendação de investimento, tampouco denegrir ou vangloriar a imagem de qualquer instituição, mas sim trazer um conteúdo informativo que possa fazer a diferença na sua vida. Outra informação interessante é que uma das movimentações para o Banco Pan desenvolver um novo cartão promocional é justamente a separação entre a Melius e o Banco Pan. Que é claro, entre eles existia um cartão de crédito promocional que não será mais emitido. Porém, os cartões existentes continuarão a funcionar perfeitamente. E rapidamente, para quem não sabe, Melius é uma plataforma que busca identificar e reunir os melhores cupons de desconto e as melhores condições de compras de várias lojas que atuam no Brasil. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas afinal, o cartão Pan Buscapé vale a pena? Antes de falar sobre o cartão, reforço que o link oficial do website do cartão está na descrição do vídeo também. Então, segundo esse próprio website, o cartão Pan Buscapé não é só uma conta anuidade zerada. Ou seja, não custa nada para obter e ter o cartão. Mas também conta com todos os benefícios do Mastercard Gold, como uma compra protegida e garantia estendida. Se fosse analisar apenas isso, o cartão se apresenta de uma maneira muito atrativa, ofertando um cartão de crédito que não possui taxa de manutenção, com alguns outros atrativos que cartões outros normais não possuem. Além disso, uma grande variedade que o cartão busca oferecer é a atratividade pelo cashback de 2%, juntamente com a garantia de preço. Que no caso, se você for encontrar o mesmo produto mais barato fora da plataforma, o cartão então te paga essa diferença. Mas antes de decretar que são mil maravilhas, é muito importante ficar atento às condições promocionais e às regras que determinam o funcionamento, juntamente de uma comparação a outro cartão que te agrade. Porque, inclusive, esse segmento de instituições financeiras fica constantemente mudando e atualizando as políticas comerciais. Então, esses cartões, juntamente com as suas estratégias comerciais, ajudam a adquirir o maior público ativo para o banco. Lembra muito a história do Nubank, que não só vendia um crédito menos burocrático, mas também maior controle do próprio consumidor via aplicativo. Para o Nubank, ao menos, a curva de crescimento de clientes se manteve muito boa. E para o cartão do Banco Pambos Capé, será que vai manter uma curva de aquisição de clientes boa? De modo geral, sim. O cartão é muito interessante e atrativo. A liberação e determinação do limite depende muito dos dados que você tiver registrados em seu nome, como o histórico do SPC Serasa, histórico de financiamentos e liberação de crédito com outros bancos. Enfim, e também das informações que você mesmo passar para o banco, como a renda que possui, se possui dependentes, informações nesse sentido. Agora está aparecendo na tela um outro vídeo do canal, onde é revelado quatro dicas essenciais para aumentar o limite do seu cartão de crédito. Basta clicar na tela e você será levado para o vídeo que está imperdível. Um forte abraço, pessoal, e até mais!